Olha só, preste atenção. Pense na seguinte sequência de acontecimentos. Isso tem tudo a ver com a alta da Selic. Você passou pela idade em que você era criança, não pensava em nada sobre o seu futuro, a não ser brincar, se divertir. Depois vem a adolescência, você começa a sonhar com algumas coisas sobre o futuro. De repente, adquirir uma moto, ter um emprego interessante, formar uma bela família. Você espera que o futuro reserva para você algo quase cinematográfico. Vários projetos, entre casa, viagens, bens, carros, passa esse período e vem a fase adulta. Você começa a perceber que as coisas não são exatamente como você imaginava, o mercado de trabalho é mais duro, mais difícil. O salário que você achava que poderia fazer uma série de coisas, viajar, conhecer o mundo nas férias, ter uma linda casa, um carro super moderno, a realidade se mostra como muito mais desafiadora. O que você ganha, mal dá para pagar as contas. Tudo é muito difícil e você passa anos da sua trajetória profissional sem realizar a grande maioria das suas expectativas. A simples realidade é muito mais dura do que você imaginava. E tudo que você sonhou quando era jovem não se concretizou. E você pensa, bom, ainda sou jovem, acabei de me tornar adulto. Eis que passam 15 anos e continua tudo a mesma coisa, nada mudou. Moça se sente congelado no tempo, olha para trás e percebe que nada aconteceu. Não houve progresso? Você continua com dificuldades para pagar contas, por mais que teu salário tenha aumentado. Todos aqueles sonhos da adolescência, aquele mundo cinematográfico, você percebe que nada daquilo vai se concretizar porque simplesmente é impossível com o salário que você recebe. E mesmo assim, diante de triste realidade e decepcionante conclusão, você acaba percebendo que é uma pessoa de sorte, por ainda ter um emprego. Esse é o alerta mais importante da alta da Selic. E a gente vai falar sobre isso agora. Olá pessoal, eu sou o Bruno e falo sobre educação financeira. Tudo que você precisa aprender para largar a pobreza e se tornar uma pessoa independente financeiramente e realizar vários projetos, aqueles que você sonha, você encontrará aqui nesse canal. De uma forma bastante simples e didática, eu te mostro como uma pessoa pobre pode se tornar um dia uma pessoa rica. Com simplicidade, nenhuma complicação. Basta ter disciplina e se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar vídeos sobre investimentos na prática e vários conceitos que poderão acelerar o seu processo de enriquecimento. Antes de começar o vídeo de hoje que a gente vai falar sobre a alta da Selic, a recente alta da Selic, eu quero mostrar uma coisa bastante interessante para vocês. Uma grande novidade é que a nossa placa do YouTube chegou e está aqui. É isso aí pessoal, a placa chegou, de 100 mil inscritos, estou muito feliz de ter recebido a placa. Agora preste atenção, essa placa tem um simbolismo para mim muito importante. É claro que marca uma grande conquista. 100 mil pessoas no canal, isso para mim é motivo de muita alegria. Mas não é um registro apenas meu, é um registro seu também, de que um dia se interessou por esse tema de educação financeira. Nesse momento você fez um compromisso com o seu futuro, de estudar, aprender mais sobre educação financeira. Então essa placa vai ficar aqui para registrar o seu compromisso com o seu futuro. No dia que você se inscreveu no canal, você entendeu a importância de poupar seu dinheiro, investir, fazer ele multiplicar e mudar totalmente a sua qualidade de vida, o seu conforto no futuro. Então se um dia você perder o ânimo, parar de estudar sobre investimentos, parar de visitar o canal aqui, aprender comigo como fazer para investir em fundos imobiliários, familiares, em ações, criar o seu projeto de independência financeira, se um dia você se desanimar, parar ou perder o foco desse projeto, existe um lembrete aqui para dizer que você já marcou presença nesse canal e que você um dia se comprometeu com o seu futuro. Então está marcado aqui, registrado, não vai sair daqui até você conquistar a sua independência financeira. Se você se distrair, deixar de visitar o canal, ela vai ficar aqui, te cobrando. Não esquece, não esquece de mim, não esquece do teu futuro, porque nosso canal fala sobre isso em nosso canal. Essa placa do Bruno, youtuber, essa placa aí de 100 mil inscritos, está escrito ali, 100 mil inscritos. Você está ali naquela placa ali, jamais esqueça disso. Ok? Estamos combinados? Bom, então depois dessa novidade, vamos para o vídeo de hoje, a alta da Selic. Sim, tudo aquilo que eu contei para você no início, é o reflexo de uma grande multidão de pessoas que sonharam com uma vida brilhante na juventude e se depararam com a realidade. Uma vida de, na grande maioria das vezes, enorme frustração. E esse é o destino da grande maioria das pessoas do nosso país. Eu vou falar sobre a Selic para você hoje, vou tentar sair do óbvio. O que é o óbvio quando sai a notícia de que a Selic aumentou? Investimentos de renda fixa vão render um pouco mais, os fundos imobiliários devem tender a diminuir o preço, cair um pouco a cotação. E aí vem aquele montão de notícia, Selic aumentou, qual o melhor investimento? Não mudou nada, se você já tinha um CDB contratado lá, vai aumentar um pouquinho a rentabilidade. 100% do CDI, 120% do CDI, vai aumentar um pouquinho a rentabilidade. Isso acontece oito vezes por ano. São aproximadamente oito reuniões, as reuniões do Copom por ano, oito. Por isso que toda hora você está vendo uma notícia lá, a Selic mudou a taxa de juros, toda hora. Qual a diferença que isso faz para investidor de longo prazo? Nenhuma. Um investidor de longo prazo se preocupar com a alta da Selic é uma bobagem, é uma perda de tempo. Não vai mudar nada para você. Você tem um projeto de longo prazo, cinco, dez, quinze, talvez vinte anos. E a reunião do Copom, como eu falei, ocorre oito vezes por ano. Imagina se você mudasse o teu planejamento, o seu projeto financeiro, a cada reunião do Copom. Não faz sentido nenhum. Na verdade, o investidor de longo prazo pode ter até um benefício com isso, que já que os fundos imobiliários caem de preço com a alta da Selic, os investidores de longo prazo vão poder comprar fundos imobiliários talvez mais baratos do que no mês anterior, ou do que na última reunião do Copom. Então você vai ver um montão de vídeo na internet, notícias também, falando sobre a alta da taxa de juros. Não se preocupe com isso. Não dê importância com isso. Gaste teu tempo com outra coisa. O investidor que tem um projeto, tem um objetivo bem claro, não deve gastar seu tempo com isso. E é claro, a alta da Selic tem sim um alerta, como eu falei no início do vídeo, mas sobre o outro ponto de vista. Se você é uma pessoa que ainda não investe, tá assistindo os vídeos aqui, ou até outros vídeos de educação financeira, mas ainda não se convenceu de que deve investir o seu dinheiro, a alta da taxa Selic sim, é um motivo de bastante alerta. Porque o que ela mostra, na verdade, é que o seu poder de compra tá diminuindo a cada ano que passa. Porque o que vai acontecer, no longo prazo, é a perda de qualidade de vida. É as pessoas envelhecendo sem poder pagar o plano de saúde, é indo no mercado e trazendo menos mercadorias, comprando menos coisas, tudo ficando mais difícil ao longo do tempo. Pra você ter uma ideia, a taxa Selic tá perto de 15%. A gente nem sabe, talvez ainda esse ano chegue a 15%. Isso significa que se no ano que vem, você tiver um reajuste salarial igual a 15%, que diga-se de passagem, é um reajuste fora do normal, muito provavelmente você não vai ter um reajuste desse, significa que passou um ano, e você não teve progresso nenhum financeiro. Sim, exatamente, nenhum progresso financeiro. Se você comprava 4kg de carne por semana, você vai continuar comprando 4kg de carne. Se você fazia 2 passeios por ano, você vai continuar fazendo 2 passeios por ano, no mesmo local, torcendo pra que o passeio não tenha ficado mais caro do que o teu reajuste. Se o teu reajuste for igual, aproximadamente 15%, se for, mesmo assim, você estacionou 1 ano da sua vida. Zero progresso. Se você não teve um reajuste semelhante a esse, ou nessa faixa, o que significa que você ficou mais pobre. Sim, é exatamente isso, ficou mais pobre. Perdeu o poder de compra. Se você botava 150 litros de gasolina no carro por mês, agora você vai ter que passar a botar 140. Se você fazer 2 passeios por ano, provavelmente no ano que vem, talvez um passeio só e um pastel na esquina. Porque é isso que acontece. A taxa de juros aumenta, significa que tudo vai aumentar de preço. Carne, leite, legumes, passagem aérea, tudo vai aumentar. Se teu salário não acompanhar o reajuste, bom, é isso. Você ficou mais pobre. Agora, o problema é que se acontece isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, aí vem um assunto que eu comecei o vídeo. Se você passar por esse ciclo, por 10, 15 anos, daqui a 15 anos você vai olhar pra trás e vai perceber a triste realidade de que você ficou 15 anos estacionado na sua vida financeiramente. zero progresso por 15 anos. Como se tivesse virado um bloco de gelo, congelado no tempo. Lembrando, isso se, somente se, a empresa que você trabalha reajuste todo ano o teu salário de acordo com a inflação. Então veja bem, no melhor cenário, se a tua empresa reajustar o teu salário durante 15 anos de acordo com a inflação, que parece ser muito bom, você passou 15 anos da tua vida estagnado. Esse é o problema da alta da Selic. É que às vezes você tem a falsa ilusão de que você tá tendo aumento de salário. Mas você não tá tendo aumento de salário nenhum, porque o teu poder de compra simplesmente continua exatamente o mesmo. Se não piorar. E mais uma vez, isso é independente se você é um funcionário público, se você tem um bom cargo público, se você trabalha numa empresa privada e que inclusive tenha um bom salário. A inflação faz isso. Ela atinge o seu salário e muitas vezes sem você perceber. Ela atinge diretamente a sua qualidade de vida. Porque você não tem nenhum progresso mesmo com o reajuste de salário. Quer ver? Faz um teste. Quanto foi o reajuste salarial teu no ano passado? Minha esposa é funcionária pública, trabalha na prefeitura. A gente tá falando dessa taxa de juros que a gente tá falando aí, quase 15%. E o reajuste dela foi de 6. 6%. Se isso se repetir por 10, 15, 20 anos na aposentadoria dela, se isso continuar se repetindo, quando ela for velhinha lá, aposentada lá, ela vai fazer uma compra no mercado e vai trazer 3 sacolas de compra. Plano de saúde? Nem pensar. Passear? Imagina. Por que você acha que a maioria dos aposentados velhinhos ficam de pijama em casa sentado na poltrona? É por causa da falta de qualidade de vida, de dinheiro pra poder realizar as coisas. Inclusive, a velhice chega mais cedo pras pessoas por causa exatamente disso. Da condição financeira. Porque tem que arcar com um plano de saúde caríssimo e o salário foi dilapidado ao longo dos anos. 10, 15, 20 anos perdendo pra inflação. É claro que a minha esposa, se Deus quiser, não vai passar por isso porque tanto eu quanto ela nos preparamos pra esse momento. Fazendo nosso próprio projeto de independência financeira. Garantindo que o nosso dinheiro vença a inflação durante os anos. E se multiplique várias vezes. No final de um grande período você vai ter um enorme patrimônio. Então se a taxa selic tem que trazer algum alerta pra você que seja esse. Se você não começou o seu projeto de independência financeira, comece. Porque se quando você aposentar você não tiver dinheiro pra curtir, viajar, pagar bons planos de saúde, praticar hobbies, desenvolver novos hobbies, o que vai sobrar pra você? Uma poltrona na sala de casa, um chazinho na varanda e ver o tempo passar. Porque você simplesmente não tem como mudar essa realidade. Então esse é o grande alerta da taxa de juros. As reuniões do Copom acontecem oito vezes por ano. Você não precisa dar atenção às reuniões do Copom oito vezes por ano. O que você precisa é hoje. Em apenas um momento da tua vida, fazer um projeto financeiro pra nunca mais se preocupar com isso. Então construa agora o teu projeto de independência financeira. Vença de vez a taxa de juros e nunca mais se preocupe com ela. Bom, era isso que eu queria falar sobre a alta da taxa de juros. Vocês vão estar diante de muitos anúncios óbvios, mas o mais importante da alta da taxa de juros é de que ela é apenas um aviso de que se você não fizer nada daqui a alguns anos o cenário não é nada animador. Mas você é uma pessoa que tá aqui no canal que já se interessou por investimentos e quem sabe já até começou seus investimentos. Então meus parabéns. O único alerta que eu faço é que é pra não desistir, não desanimar porque a recompensa é certa. Tá bom? Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.